Eu tenho dois amores Que em nada são iguais O melo é que acontece Entre nós a boa ternura Tão lona que até parece O sol da minha loucura Essa outra tão murena É tal qual o homem quer Uma tempura mais pequena Ela é muito mais mulher Eu tenho Contaste tu e contou também o júri Muito bem Dos doze que apostaram conseguiram Doze Tchau Tchau